Música Tá treta esse round, 20 segundos, vai diminuindo o tempo muito rápido É 12 do intacto, tentando segurar, já pegou de lado, já deitou, consegue a eliminação Tem mais um do lado de fora Double kill para o menino em táctica do Mavi contra ele, é um x1 decisivo, a bala come, o Mavi consegue a eliminação pra cima do MIG Tá ali agora, vem pra cima do Iona O Iona garantiu a primeira eliminação, o Bônico vai comer pra cima dele E no double kill do tio que deve ir pra Doca O Iona garante mais um round de break-in da Santos Música Ele foi pro lado, já viu bala voando, toma de prepara e Vague vai tentando segurar Já viu o buraquinho ali, consegue dar uma bala pra cima do Washington Olha, rajada, o Vague garantiu o double kill, a galera levando o Moringa Música A Dex tá um pouquinho mais ralfada, o Pânico desce, a linha com a 12 já explodiu o peito do Astro Sobrando apenas o Iona, pode pegar o Pânico de lado Eliminado pelo Pânico, a equipe da Team United buscou Música Tá levemente ralfado, desde todo o lado dele foi eliminado Ele vai abrindo o pixel, tem lá na escada, ele vai tentando dar varado Que bala do Júlio Varado pra cima do Moringa Vai conseguir dar o Moringa, olha o Moringa agora devolvendo a eliminação pra cima do Snuff 3x3, não, 4x3 pra equipe de fora Olha o Moringa garantiu o double kill, agora tá um 2x2, não 3x2, a Dex tá na vantagem O Moringa só do lado de fora, só pegando a passagem, vai tentando trocar, levar mais um Acabou sendo desabilitado, eliminado Olha o Moringa levando mais um, olha a trocação O Iona caiu, agora é Moringa contra Mavi, Mavi contra Moringa Ele abaixa atrás da motoneve, ele vai trocando Eliminado, Moringa consegue um 4K excepcional Música Ainda segurando o Gohan também, vamos a 35 segundos Olha o Astro já fazendo a primeira eliminação pra cima do One Já ganhou vantagem do 5x4, Moringa aumentou agora para um 5x3 O pânico já foi eliminado pelo Moringa Fica o Astro ali no pixel, tem um ali se arrastando pela escada Parece que foi ajudado ali pelo seu companheiro Ele fica só no pixel, vão descer na escada Olha os Mons e o Ukeinatão por ali, pode entrar na mira a qualquer momento Já deu avançar o Astro, ganha de um double, triple, que o do Astro vai apresentar um 4K do Astro Ele faz a limpa, meu amigo Baldino E garante 1x0 para a equipe da Santos Vai rolar 1x1, Intact vs. Júlio Júlio vs. Intact, o Desativador está ali na frente Já está plantado, vai ter rajada a qualquer momento O Intact vai segurando, sabe que o Júlio está por ali Ele já tem trocação, Júlio foi pra cima Eliminador O Supremereot O Supremereot